Essa é pra você, mãe Veja bem, por impulsos de alguns ou de alguém Nessa novela das seis eu não fiz papel de refém Ainda bem, é que eu te enxergo sempre em ré menor Continuo ouvindo barulho, careta pra mim é pior Não é diferente, com nós não é diferente Entrar numas boate procurando umas bruxas pra dormir com a gente Sim, moedas fazem escândalo, dólar é silencioso Qual deles você acha que eu quero ter no meu bolso Igual pessoas em relacionamentos Que transformam seu eco em água Depois joga cimento por cima A vida é um poema sujo, minha linda E pena que ela vai com você, menina E qual o seu problema com coxinha? Sério, era uma dúvida, eu não tava precisando te perguntar Eu não gosto de coxinha Eu não como, mas é uma coisa que pode muito meu estômago Eu não gosto de coxinha porque é frito, sabe? Eu gosto de bagulho assado Tipo, esfria Assada, não frita, sabe? Eu não gosto de coxinha Eu não gosto de coxinha Obrigado.